Vamos falar agora do Vila Nova, o time chegou ontem à noite depois de ter perdido para o Ceará lá em Fortaleza. Os jogadores deram as suas explicações, entre eles o Moisés que falou sobre ter ficado na reserva. Eu acho que a gente tem um elenco forte, a gente sabe que talvez o Emerson quis mudar a estratégia para surpreender o Ceará. Mas eu acho que não tem nada para desacreditar ainda, manter o foco, a gente saiu do G4, mas ainda faltam muitas rodadas e nós vamos buscar o mais rápido possível. A gente entrou com uma estratégia e acabou que não deu certo, mas paciência agora, ter tranquilidade para trabalhar em cima de tudo que vai acontecer durante essa semana até o jogo do Clássico. Nós fizemos um segundo tempo muito bom e a gente tinha em vista fazer o primeiro tempo assim como foi o segundo e acabou que não aconteceu, mas agora é ter paciência. Qual o diagnóstico que você faz dessa partida, essa partida que era tão importante para o Vila ter vencido, mas novamente não deu certo? Foi um jogo complicado, a gente sabia, a equipe do Ceará é uma equipe qualificada, a gente sabia da pressão que queríamos ter e infelizmente tomamos um gol bobo ali no primeiro tempo, aí as coisas começaram a desandar. Voltamos melhor para o segundo tempo, tentamos, tivemos chance de empatar o jogo, infelizmente não conseguimos e no final a equipe deles conseguiu matar o jogo. Buscar uma reabilitação diante do Goiás, acho que dá aquele respiro de novo para vocês para tentar buscar o acesso? Para a gente buscar o G4 a gente tem que voltar a vencer na competição. Caiu o Clássico, na próxima partida a gente vem de dois jogos que não vence, então temos que voltar a vencer. Se a gente quer brigar pelo G4 a gente agora tem essa obrigação de vencer o Clássico. É isso aí, próximo jogo do Vila Nova é contra o Goiás, sem ser nesse sábado, no outro.